Ok, bem-vindos a mais um vlog de ginecário. Bom, esta noite não é tão de ginecário assim, mas pronto. Eu vou para a Polónia esta é madrugada, de terça. Às quatro e meia da manhã tenho que estar no aeroporto, porque eu vou às seis. Eu acabei agora de fazer a minha mala, às seis da tarde. E estava a pensar, porque eu não caio nem de avião. Então acho que vai ser engraçado estar a gravar isto. E eu não sei o que é que eu posso levar. Eu queria levar a chapa para esticar o cabelo, mas algumas pessoas disseram que eu pedia e que eu não podia. Então eu vou levá-la na mala que vai comigo no avião, assim por segurança. Porque não quero que me tirem. Então é isso, literalmente. Sou aborrecida, não sei falar com as pessoas, sabe? Updates, porque acho que agora vou comprar umas coisas para as polacas, para levar-lhes uns doces daqui. Porque eu sou assim, toda a última da hora, então. E esta da tabu é da má. Ok, são quase oito da noite agora. Fui comprar algumas coisas para levar-lhes para as polacas, porque é tudo a última da hora. E comer as batatas de ketchup, porque as crianças sabem que eu estou sempre a comer isso. E agora vou para casa. Não sei se vou fazer caldo com os amigos, porque eles dizem que vou fazer direta. E que vão dormir no avião, mas eu devido que eles vão dormir no avião. Porque a primeira vez eu ando de avião, ainda por cima, não. Eles não vão dormir. Mas, já, agora estamos à espera do carro. Estou aqui de inspeção e estou a pensar, será que estão no banho, tipo, quando chegar a casa? Ou será que estão, tipo, quando chegar lá a Polónia? Porque, não sei, acho que se vai tomar banho agora, depois vai ter que tomar banho outra vez. Se calhar estão-me só dois. Não sei. I guess we'll never know. Ok, são 11 da noite e decidi que vou dormir, porque acabei de tomar duas, estou meio que cansada das minhas pernas. E tenho quase certeza que não vou dormir no avião, então... Bem, acabei de passar um shake-in e agora não sei até que vamos perguntar por ser o nariz. Vamos a gravar o vlog. Ok, estamos aqui na cena de embarque. Espero toda a gente, porque toda a gente vai embora. Estão aqui as minhas panquecas. E... That's it! É a fazer de churro quando eu estiver no avião, porque... Yeah. Ok, vlog. Temos que usar a máscara no avião ainda, mas... Ainda não conheço as minhas panquecas. Para a panqueca? Yeah. Para. Dá-me uma, nunca provém. Não, quando montarmos. Ah, pobre. E agora estamos à espera. Estão a levantar as minhas sombras. Estou bem da feia. Já passaram-me quase 4 horas. E ainda estamos aqui no avião. Para chegar à Alemanha. E depois vamos fugir. Ok, acabámos de ir a terrar. E já estamos a ir para outro vlog. O outro pão de futebol para a Cracóvia. Por isso não temos tempo a comer. E é suposto que podemos usar essas máscaras, mas tipo, ninguém está a usar máscara. Então não sei. Ok, chegamos agora ao aeroporto de... Cracóvia. 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 E é isso, estou com um percento, por isso não meia. Estamos no buzz agora, para ir para Nispo. Ok, são 10 da noite e acabei de chegar à casa do jantar. Sabem o que é que eu jantei? Tacos picantes. E Coca-Cola com batatas fritas. E tipo, eu não sabia o que era picante, então eu pedi. E depois quando eu era picante, só calei-me e comi, porque senão eu parecia mal a lei. Então já, tipo, era boelinho da rua, era tudo direito, tudo perfeito. Mas já estou mega cansada. Estou com umas period cramps, boé da macho, porque acho que vou avião. Fias mal com isso. Mas pronto. Olha o quarto. Ah, que fofinho. Não é. Não é. Mas pronto, só tenho que deixar aqui. Então, estava a falar agora com a minha mãe. E daqui a bocado vou tomar banho, por isso já volto aqui. Ok. Já tomei banho e adivinha, esqueci-me da toalha aqui no quarto. Eu só me lembrei depois de acabar de tomar banho. Nem pensem o que é que eu fiz, porque eu não vou a ver. Mas, yeah, agora estou aqui. E estou a comer e dormir, porque, tipo, dizem que não se pode dormir com os colhos. A frente da cama ou por cá, por portais. Não sei explicar, mas pronto. E deixei a ligada, porque tenho matinee. E o carro já está, tipo, ali e não chega aqui, então. Já, ou seja, não sei o que fazer. Tchau, tchau.